Na tarde desta quarta-feira, a Prefeitura de Capitólio conseguiu, junto às forças de segurança que a parte alta, o complexo por terra e a visita de contemplação do mirante dos cânions fosse liberado. Porém, a prática do cânionismo, que já era proibida nesta época de chuvas, não está liberada devido aos estudos geológicos que acontecem nos paredões de rochas. Por outro lado, todas as práticas que envolvem drenagem continuam proibidas, como, por exemplo, os passeios de lancha. Segundo a vice-prefeita e coordenadora da Defesa Civil de Capitólio, Ângela Maria dos Santos Leite, a Prefeitura busca ainda a liberação total dos cânions para até esta semana de carnaval. Caso isso não seja possível, a Prefeitura trabalha com a data de que, na próxima semana, toda a área esteja liberada. Claro, em conformidade com todas as medidas de segurança. Então, está aí ótima notícia para Capitólio, para toda a região. E eu gostaria de agradecer muito à Ângela por me atender e repassar todas essas informações. Eu liguei para ela hoje à tarde e mesmo aí no meio de todo o trâmite burocrático, ela gentilmente nos atendeu. Parabéns aí à Prefeitura por conseguir essa liberação, o que vai fortalecer muito essa retomada do turismo. E falando sobre a região dos cânions, os municípios banhados pelo Lago de Furnas estudam a retomada do turismo na região. O Lago de Furnas atingiu a maior cheia desde junho de 2016. Com a melhoria no reservatório, representantes de 14 cidades ao redor do lago e de outros municípios do sul de Minas se reuniram nesta terça-feira para definir estratégias para a volta do turismo. Dados oficiais do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o Lago de Furnas chegou ao volume útil de 78,83%. O nível está a 764,9 metros acima do nível do mar. Com o reservatório mais cheio, as cidades já têm se articulado para a retomada do turismo na região. Thaís e Castro, presidente do Circuito do Lago de Furnas, disse que a intenção é integrar e que não existe turismo de um município só, já que uma região turística é mais visitada, pois os destinos se complementam. A tragédia de Capitólio, que vitimou 10 turistas em janeiro, tem servido como uma dura lição. O Corpo de Bombeiros intensificou a fiscalização da exploração dos municípios turísticos do lago. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Samir Abraão, o primeiro foco dos trabalhos é a prevenção. Com isso, intensificar números de guarda-vidas civis e de placas de sinalização e advertência nos balneários e em cachoeiras. Além disso, melhorar o diálogo entre as instituições de segurança com os governos municipais. Boa esperança, por causa do dique que represa as águas de Furnas, sempre atrai muitos turistas. Para o prefeito Hideraldo Henrique Silva, os municípios ao redor das águas se completam e juntos fazem parte de um só cenário turístico e assim desenvolvem muito mais o turismo.